Olá, seja muito bem-vindo ao Tela 1. Como é o procedimento do CCC, o famoso trabalho de conclusão de curso? Eu sou Camila Santos. E eu sou Bianca Gugliari. Fique com a gente. O Tela 1 começa agora. Ao longo da faculdade, do curso que escolhemos, adquiriremos conhecimento para ser um bom profissional. Mas o mais árduo trabalho é no último ano, o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. O trabalho de conclusão de curso, ou TCC, pode ser feito em formato de artigo ou monografia, caracterizando também trabalho de graduação interdisciplinar ou de final de graduação. A sua metodologia consiste em um tema para o trabalho escolhido com base em critérios que possuem afinidade com o tema, que tenham relevância para a comunidade científica e social e que possuem uma bibliografia suficiente, que é o caso dos estudantes de arquitetura, jornalismo e direito, por exemplo, que estão vivendo essa experiência. Controlar o tempo com a quantidade de trabalho. Então, a demanda de trabalho e o tempo que você tinha para cumprir ele. Então, a questão da organização mesmo. O meu caso é que o meu TCC trata sobre direitos comparados. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma pesquisa em outros países. Então, achar material de outros países é muito complicado. E até mesmo do próprio Brasil foi muito difícil. Então, a pesquisa foi o maior desafio. E no segundo ano, eu fui assistir às bancas e comecei a pensar e decidi que eu ia fazer alguma coisa sobre Beatles. Aí, no terceiro ano, eu coloquei a ideia empática, que não é sobre Beatles em si, mas é sobre os fãs dos Beatles hoje. Lá em fevereiro, quando iniciou o curso de arquitetura, eu já tinha mais ou menos o tema em mente. Então, que é uma midiateca pública para Curitiba. É como se fosse uma biblioteca, mas é um espaço que é não só para os livros, mas é para vídeos, para computador. Então, seria um espaço de inovação para a cidade. Eu tinha escolhido um tema e daí ocorreram vários problemas e acabou que eu mudei de tema para uma matéria totalmente diferente. Então, com a ajuda da pessoa que eu escolhi para ser minha orientadora, eu consegui chegar em um novo tema. Pegava o curso de semana, porque assim, você começa na sexta-feira e vai até domingo, né? Não tem aquela preocupação de acordar cedo, você pode fazer o seu horário como você quiser. Assim, para mim foi tranquilo, né? Até porque agora eu não estou fazendo nem estágio, então eu pude investigar 100% a fazer o TCC. Em ano de TCC, você tem que deixar algumas coisas de lado, né? O meu ritmo de coisas diminuiu, porque as gravações do meu TCC, por exemplo, eram todas finais de semana. Conversava com o meu orientador e a gente fazia, para cada semana eu teria que produzir tantos desenhos, né? Como é arquitetura. Por exemplo, teria que produzir um mínimo de desenhos em uma semana, para conseguir, se tivesse algum erro, adaptá-los e corrigi-los, né? Um TCC pronto obriga-se a seguir um determinado modelo, também normas rigorosas, para as fontes bibliográficas consultadas para a fundamentação teórica do conteúdo. Além disso, o aluno se obriga a seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Tudo isso com a ajuda de um professor orientador, que acompanha todo o seu empenho de educação, nesse último trabalho acadêmico. Eu trabalho muito sob pressão, então eu procurei um orientador que me pressionasse a cumprir as etapas, para que eu chegasse lá no fim tranquilamente. Um bom orientador é bom para a pessoa, porque ela vai te ajudar em tudo. Ela não vai fazer o teu trabalho, mas o que vai acontecer? Ela vai estar ali do teu lado, falando, olha, isso aqui precisa mudar. Ela vai te passar textos para te ajudar no trabalho, ela vai responder teus e-mails. Então, é muito importante ter alguém que sempre esteja perto de ti, te ajudando, fazendo tudo para que o teu trabalho seja excelente, porque isso representa muito para o teu futuro. Apesar do meu orientador não ser da área que eu escolhi, meu professor, meu orientador é o V2, que é de rádio, e eu escolhi uma área de audiovisual. A gente se deu super bem, deu super certo. Ele é muito sistemático como eu, ele gosta de coisas certinhas como eu, então a gente se adequou ao TCC em si. Eu acho que é fundamental você ter um orientador que te faça, que te ajude a ir em frente. Eu acho que não, porque muita gente compra o TCC, muita gente faz sobre temas que não gosta só porque necessita se formar. Então, deveria ter outro jeito de a pessoa ser reconhecida para estar apto a exercer sua profissão. Eu acho que sim, pelo menos no curso de arquitetura, porque como o nosso TCC, ele envolve muita coisa, desde a parte teórica, que seria todo o primeiro semestre, e a parte projetual no segundo semestre. Então, o aluno é forçado a tanto desenvolver essa parte, como se fosse uma monografia justificativa de todo o tema, até a parte prática, que seria que se a edificação vai ficar em pé, se o aluno não apresenta erros graves. Então, eu acho que é muito importante, sim. Se você aproveitou aquilo que te ensinaram, eu acho que você vai estar apto. A tua experiência fora, teu estágio também ajuda. Agora, se você não for, não tem como dizer assim, ó, o TCC é uma coisa que te deixa apto ao mercado, que te prepara ao mercado, que te garanta, ai, você saiu daqui jornalista. É só um fechamento de ciclo ali. Você tem que trabalhar durante os quatro anos, adquirir conhecimento e melhorar durante isso, junto com o aprendizado fora, né, que é estágio, essas coisas. Normalmente, é um trabalho que envolve pesquisa bibliográfica ou pesquisa empírica, muitas vezes com a execução em si e a apresentação do projeto, frente a uma banca examinadora composta de professores com mestrado ou PHD. Talvez a grande dificuldade para os alunos é entender que o TCC é um processo, ele tem que fazer durante todo o ano. O aluno que encara que o TCC é um processo, que ele faz um pedacinho em cada etapa do bimestre, ele fica todos os meses fazendo, ele se dá bem no TCC. Aquele aluno que vai lá, naquele espírito de, às vezes, entregou um trabalho de última hora e quer fazer a mesma coisa no TCC, ele não consegue fazer a mesma coisa e é esse, normalmente, o tipo de aluno que se dá mal. Muitas vezes, aquele aluno que teve um desenvolvimento médio na universidade pode ter um TCC brilhante porque ele escolheu o tema por afinidade. E aí você faz um trabalho apaixonado. Então, muitas vezes, você consegue ter um trabalho muito interessante, um resultado muito positivo no TCC e se surpreender com o desenvolvimento do aluno. Tem vários métodos de você trabalhar com o aluno, mas sem sombra de dúvidas é um método que você consegue ver se o aluno está preparado ou não. Ele fica muito tempo dentro de um projeto só, ele tem que treinar habilidades teóricas, tem que ler muito, tem que trabalhar com autores, saber dialogar entre os autores e, ao mesmo tempo, a maioria dos alunos que fazem produto, ele tem que saber colocar em prática o que eles estão no curso. A gastronomia de rua nunca esteve tão em alta. As cozinhas móveis, os food trucks, estão cada vez mais presentes nas cidades brasileiras. Mas você sabe como funciona esse ramo gastronômico? Confira na reportagem. A cada dia mais populares, os food trucks são a nova moda da indústria gastronômica atual. Seu surgimento, porém, é bem anterior ao início dos anos 2000. Registros históricos mostram que os ancestrais dos food trucks já existiam nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Os veículos modernos chegaram a Brasil a partir de 2010, quando empresários inspirados pelos food trucks americanos decidiram importar o conceito para o país. Tinha uma empresa de eventos, fazendo catering, e aí, numa viagem para os Estados Unidos, surgiu a vontade, o desejo de montar um food truck. E aí, comecei a fazer pesquisa em relação à regulamentação, legislação, como que estavam tudo aqui. Em Curitiba, os food trucks são encontrados especialmente em feiras e eventos gastronômicos. A grande concorrência exige que os empresários sejam criativos na escolha dos produtos a serem comercializados. A gente sempre traz anjos diferentes. A gente procura, para cada evento, modificar um pouco as ideias. E acho que a maior diferença, no nosso cardápio especialmente, é valorizar um pouco da gastronomia nacional. A empresária Ana Paula Lazier, por exemplo, decidiu se especializar na fabricação de um doce tradicional no leste europeu como produto principal do food truck. Viajei ali para a República Tcheca, para a Hungria, conheci o Curtos Kallax. E lá eles têm uma forma um pouquinho mais vintage de apresentar os food trucks, por isso até a escolha da Kombi, para combinar bem com o leste europeu, combinar bem com esse produto, que é um doce muito típico de lá. Curtos Kallax, ele é uma massa de pão doce polvilhado com açúcar e baunilha. Aí a gente assa ele na hora, num forno tipicamente húngaro. Esse açúcar, ele vai caramelizar e por cima do caramelizado vão os sabores. Para agilizar o trabalho nos veículos, grande parte da preparação dos produtos acontece de maneira breve em cozinhas fixas. O funcionamento das cozinhas móveis e fixas são permitidos apenas com a posse de alvará e devem atender as especificações da vigilância sanitária. Praticamente tudo é preparado na cozinha fixa. Aqui é o que a gente chama de finalização, é grelhar o hambúrguer e montar. Os molhos vêm prontos, vem tudo o mais pronto possível. Uma coisa importante é salientar, porque com a febre alta, muita gente está fazendo qualquer coisa. Então assim, o food truck, para que ele esteja correto, ele precisa de uma cozinha base, regulamentada, vistoriada pela vigilância sanitária. Os manipuladores de alimento precisam ter exame médico, enfim, para que não gere risco para o cliente. Trabalhar em um food truck permite o contato direto com o consumidor. Segundo os donos dos veículos, as opiniões do público são essenciais para aprimorar a atividade. Nós não esperávamos essa receptividade das pessoas, é algo muito bom, nós gostamos muito de estar nas feiras e a gente vê que as pessoas gostam muito, o feedback é sempre positivo. Então assim, é sempre muito bom estar, não só com o público, mas com os outros colegas de trabalho, a gente tem uma amizade muito boa, um companheirismo, e isso faz toda a diferença. As redes sociais também são instrumentos importantes para a divulgação dessas empresas. Os proprietários de food trucks utilizam as mídias digitais para informar onde os veículos estão no dia e apresentar seu produto ao público. A rede social é imprescindível para nós, porque nós temos a questão do deslocamento, então a gente tem que usar a rede social todos os dias para apresentar para o cliente onde nós estamos, e ela é também um canal de comunicação muito próximo. Tela 1 de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho